Fala amigos e amigas do canal Um abração aí em primeiro lugar Oi gente Nem se pôr já deu o oi delas lá A gente vai fazer um vídeo hoje mostrando nossas frutíferas Entendeu? A gente já pede, já que deixa aquele like Se inscreve no canal Compartilha Segue a gente no Instagram E dá uma força pra gente aí pra O canal alcançar o Brasil afora Se for possível aí As frutíferas produzindo? Algumas em produção, outras em dormência A gente vai tá mostrando Como que tá aí O andamento delas né Porque já tem um tempinho que a gente não coloca As frutíferas mais pimentas A gente tá colocando e a gente tá nesse clã Pra Tanto a pessoa que cultiva pimenta aprender E a de frutífera também Então vamos lá Vamos pro vídeo então Vamos começar com a nossa pequenininha aqui O Romeu já tá ali Já fazendo o escândalo dele Aqui é o nosso Limão Siciliano Ele tinha caído todas as folhinhas Já tá vindo a brotaçãozinha nova A terra tá bem adubada Eu sempre jogo as coisinhas nela Tá Um pezinho de manga Produção Cajamanga Pera aí Vou ver se dá pra mostrar aqui Filma aqui Ó Cajamanga tá produzindo Não para Dá pra puxar aí Ó Aqui ó Tamanho dos cachos Ali em cima Vindo os cachos Vindo os cachos Ele a gente já colheu E tá vindo na produção já Nosso limão siciliano Que era pequenininho Ficou um árbitro grandona Um pezinho de maracujá Nasceu aqui Eu tô com medo de Com dó de tirar ele Mas logo ele tá vindo na produção Também já Daqui uns dias Já quer pôr florzinha também Ele era pequenininho Pra quem acompanha o canal aí Sabe Nosso limão tight Primeira produção dele Já vindo Bem carregado Tá vendo Tudo florzinhas Cada cantinho tem florzinha Tá vendo Vai vir brotação Ó Florzinha Todas as pontas dele Fuma aqui pra eles verem Esse é nosso limão tight Que era pequenininho também A gente pegou ele pequeno Junto com o siciliano A pitanga esticou Depois da poda Depois da poda A pitanga deu esticada Nossa laranja baía Também tá vindo com as florzinhas Nela lá na ponta Depois da poda Que nós fizemos Agora em julho A gente vai tá fazendo a poda Elas tão grandes Só que eu não vou mexer agora Porque é inverno Elas tão meio em dormência Ó O nosso Caju Tá entrando em dormência também As folhas caindo O figo também A mesma coisa O nosso figo Tá vendo Vai vir a brotação nova Onde que vai vir os novos frutos Na nova safra Aqui nossa Como que é o nome dela mesmo Que eu esqueci Que você gosta Pitomba Mas A pitomba é diferente Ela é diferente Ela é diferente da do norte Ela é uma pitomba laranja Ela que ela não produziu ainda Mas tem que produzir É um fruto laranjado O mertilo que A época do frio Ele se adapta melhor Mas porém ele produz no quente também Sempre com frutinho Aqui até secou o frutinho Que não comeu Tá vendo O passarinho não quis vir Aqui ó Já outro madurinho também Ele madurinho Nossa Outro pé de figo nosso Também Mostra aqui Tá em dormência Tá vendo As folhas estão caindo Por causa do Inverno que entrou Tá vendo Elas secam E caem Ai que linda Essa aqui é A cidreirinha Nossa né Cheio de Florzinha Cidreirinha Isso Tá floradinha Nossa maçãzinha A nossa maçãzinha Vindo com Com bastante Floração Daqui uns dias Vai ter maçã também Ela vai carregar Bastante floração nela A nossa queridinha Aqui ó Também Vindo com muito fruto Carregado 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 Elas tem quase com fruto Filma pra eles verem Graças a Deus Ótima Ótima frutífera Produzindo bastante Como sempre A amora gigante Umas grandonas Olha o tamanho Das amora Tá vendo Tá linda A gente fez a poda também O ano inteiro Produzindo A laranja quicã Não para também Com A friagem O sereno Até queimou Aqui também Como tá queimado Tá queimando elas Porque não é época De produção dela Eu preciso fazer a poda Só que eu tenho que esperar Agora passar Aqui os tomates Já colhemos bastante tomate Ainda tá nascendo ainda As folhinhas Estão até secando Devido ao frio O tomate gosta De sol E pouca água Tem madurinho Tem madurinho E a gente sempre Tá tirando E sempre tá nascendo Aliás tá madurando Ó a nossa pera Tá grandinha Pra quem acompanhou Ano passado Ela deu a exploração Não segurou Esse ano Já tá vindo A exploração nova Também Laranja pira Vamos dar uma filmada Rapidinho Só mostrando aqui Nasceu do nada Ficamos com dó Nasceu do nada Abobrinha Eu creio que é uma Abobrinha cabotiã Japonesa Como chama Bastante floração Nela Porém Essas floração Não dão tudo Só pra colonização Nossa Pé de ameixa Pra quem acompanha Também As ameixinhas Com o frio Elas deu a queimada Mas já tá até no ponto Já Tá durinho Ah essa aqui É tá vendo Já floração nova Também vindo Nas pontas Ela foi feita Uma poda Nela também Nossa manga Manga Palmer Deu bastante Cachinhos aqui nela Mas não era nem Pra ela tá Querendo dar a manga Agora Eu mudei ela E estimulou ela E não tá no tempo não Da manga Não Não tá no tempo da manga Aí é pra quando O tempo dela Tempo da manga Agosto Pra frente Não é agora Ela está dando Floreiro bastante Tá Tá Esse aqui É aquela Nessa mudinha de carambola Ela deu uma crescida Deu uma esticada Aqui uns dias também Fumam ter carambola O pêssego que está entrando em dormência Tá vendo As folhinhas Caem fácil Você mal Rela nelas Elas caem É muito interessante Depois eles vêm Com a flotação A laranja A pocã Nossa pocã Que tá grande também Deu uns frutinhos Ainda tem lá Ela tá caindo As folhinhas também Vem brotação nova Ali ó Tem um frutinho Lá na ponta Não sei se dá pra Puxar Tem um frutinho Ali ó Dá pra ver sim O que ficou dela A Seriguela né Esse aqui É a nossa Nossa novata Nossa graviola Tá desenvolvendo Legal também As brotações Nova vindo As velhas caindo Ó Uns bichinhos atacando Aqui ó Tá vendo É um bichinho É uma carrapassa Que fala Ó Tá vendo Ela suga a ceiva Da planta E geralmente Na graviola Dá esses bichinhos Mesmo Eu sempre Tenho que ficar olhando Pé de goiaba A goiabinha Tá vendo Tá vindo os frutos Também Nossa jabuticaba Deu Uma paradinha Na produção Porém Tá bem bonita E sozinha Daqui um dia Vem a produção De novo Aqui ó Que interessante Ó Pezinho de Filma aqui Esse pezinho De pêssego Tava no saquinho Ó Porém Tava florindo Ele ia alvar E eu passei Pro vaso Já tá vindo frutos Passou pra esse vaso Maior Aqui ó As abelinhas Fez a polinização Mas eu ajudo Já tá vindo Os frutinhos Já Vingado Já Porém Ele tava no saquinho Já coisando Laranjinha Pera vindo também Ó Floraçãozinha Mesmo Após uma poda Outro limão Tite Tem a uva Que tá em dormência Ali ó Após a poda Vou puxar ela Pra cima Vem pra cá Mô Pro vídeo Não ficar grandão Você vai mostrar Esses coentros Aí Se quiser Ó Coentro É o coentro Lá na frente Dá um Pinus alface Ali ó Cuidado capitária Meu Deus Os alfaces Tem bastante Aqui ó Se ela dá um zoom Aí Ai que tá apertada Tá bem bonito As hortaliças Por causa do frio Elas adoram Bem bonita Nossa pitai Ó Aqui do lado Tá desenvolvendo Crescendo Logo vai tá Até lá em cima Olha onde ela tá Eu tenho que fazer A poda Dessa minha amora Branca Que tá enorme Ó Mostra o tamanho Que ela tá Passou o meu tamanho Já Essa amora Branca Ó Nossa Ela tá enorme Vou ter que fazer poda Agora em agosto Gigante Ó A uvaia Que eu tinha comentado Que tava no saquinho Também Porém Ela tava produzindo Já No saquinho Eu mudei ela Pra um Um baldezinho Um vasinho branco Né Um balde desses De 20 litros 15 litros Ó E por incrível Que pareça No saquinho Ela já tava enchendo De frutos Adubação orgânica Que eu faço Eu joguei Jogo bastante Esterco de galinha Fiz o chorume Até inclusive Nossa Echia Um pezinho De mamão Que nasceu Dividindo espaço Com a nossa goiaba roxa Com a nossa goiaba roxa Não era pra tá Produzindo também Ela Parecia um frutinho Aqui Eu deixei Ó Muito saborosa Pessoal Já viu no meu canal Ela Aqui ó Tá em dormência Nosso caqui Ó Porém As geminhas Tudo cheinho Ó Tá vendo Ó Logo logo Ele vem Com força Após a poda De julho Agora Final de julho Aqui ó Nossa Goiaba gigante Tá vindo A grande Também né Com os brotinhos Novos Ó Logo também Ela vai tá vindo Outra Jabuticaba híbrida né Produziu bastante Também Logo vai produzir De novo Junto Os pés de pimenta Que eu coloquei Tá vendo Cheio de pimenta Cebolinha Plantei aqui Pensava que não ia nem nascer O tamanhão Que ficou as cebolinhas Aproveitando os vasos Ao redor Ó Cebolinha também Aproveitando Outro mamãozinho Que nasceu aqui Do nada Fiquei com dó De tirar O coentro Da minha esposa Que eu plantei Ó Tá crescendo Pegou praticamente Todas as sementes A nossa uva Ela deu bastante uva né Ano passado Esse ano a gente espera Também colher bastante cacho Ela tá em dormência Ela tá em dormência Ó Como vocês podem estar vendo Vou fazer a poda Agora em julho Finalzinho de julho A podinha dela Vai em agosto Já formar A produção dela E por incrível que pareça Ó Vem aqui meu amor Por incrível que pareça Deu Uma uvinha aqui ó Mostra essa uvinha Não era pra estar produzindo Ela tá em dormência E deu umas três Três bolinhas de uvinha Eu não sei Por que que nasceu Do nada Nasceu Ela tá em dormência Como vocês podem ver E é isso pessoal As plantinhas As plantinhas Algumas produzindo Outras não O pomar Graças a Deus Deus tem abençoado A gente tá Sempre tá colhendo Como vocês vêem Tudo verdinho Tudo orgânico A gente agradece aí Vamos encerrar por aqui O vídeo Deus abençoe a todos Compartilha aí E Até o próximo vídeo Pessoal Tchau minha gente Tchau minha gente